Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Meu Aconchego, esse programa super especial que preparamos com muito carinho para vocês que estão nos assistindo. E hoje nós estamos aqui em uma loja específica de acessórios de decoração e com um tema super especial que é a Páscoa. E neste momento é um momento de reflexão, mas também de contraternização, de reunir a família ao redor da mesa. E por este motivo estamos aqui para te ensinar como preparar uma mesa posta com muita delicadeza, muito capricho, muito carinho em um momento especial como este. Roda a vinheta, diretor! E a Páscoa é um momento de reunir a família, de receber em casa. E claro, olha que beleza essa mesa posta aqui. O quanto você pode usar de carinho, de dedicação, na escolha de peças que você consiga receber tão bem assim, né Julia? Exato! Bom, eu falo que Páscoa é uma época de acolhimento. Eu acho que a mesa posta nada mais é do que isso, uma forma de receber com carinho, de amor. Então a gente procura ter uma coleção muito especial. É uma curadoria muito... eu falo que é muito específica. Eu busco peças diferentes para estar celebrando essas datas mais comemorativas. E é uma data que a gente pode brincar de várias formas, né? Que eu falo que também acho que a Páscoa traz essa alegria, né? Então a gente pode pegar peças atemporais como peças mais comemorativas, igual a gente está vendo aqui. E com riqueza de detalhes, né? Porque olha que fofo! A minha enteada, Nasha, a gente chega na casa dela no final de ano, por exemplo, ceia de Natal. Está tudo muito bem selecionado, jogo americano, guardanapo, acessórios na mesa que remetem. Nossa, é de tanta delicadeza. E tem gente que gosta muito, que curte. Tem, tem. Tem gente que já fica esperando aquela data mais específica mesmo para vir comprar as peças. Eu tenho várias amigas que quando chega alguma peça diferente já quer, porque tanto no Natal como na Páscoa, né? É uma época de reunir a família em volta da mesa. E aí quem recebe quer ter esse cuidado, esse carinho de preparar, né? É uma coisa bem temática para a pessoa se sentir realmente na data e em casa. E não tem uma questão da paleta de cor, né? Você pode definir qual é a cor que você quer trazer para a decoração da sua casa, até porque a mesa, ela fica livre para isso. E você ter essas peças guardadas em casa. Que bacana! Exato! Eu falo assim, tem pessoas que gostam mais de uma louça mais personalizada mesmo, como tem aquela pessoa que quer usar uma louça do dia a dia lisa, e aí coloca um guardanapo diferente, coloca uma taça, essa cenoura decorativa mesmo. Então assim, a gente tem os dois tipos de cliente, né? Os dois tipos de público, e a gente se adequa a eles. E qual é a sua dica para este sábado que vem, que a gente já está se aproximando da Páscoa? Ó, eu sou do tipo que gosta de uma mesa temática, então eu capricho. Então eu gosto de tudo, mas na paleta, né? Eu falo assim, a gente já é uma loja rosa, então eu sempre pego as coleções mais para esses tons. Então assim, você capricha, faz um centro de mesa bonito, pega as folhagens, às vezes a própria cenoura que você tem na sua casa consegue fazer um arranjo diferente, compra uns coelhinhos, um guardanapo que combine, né? E a criançada ama, né? Ama, ama. Porque você ainda pode fazer um caça-ovos dentro de casa. Pode, pode, que é a parte mais divertida. Receber com sobremesas maravilhosas, né? Trazendo para o chocolate. E é um símbolo da Páscoa, a gente já pensa no chocolate, em como poder presentear. Então poder trazer isso para dentro de casa, receber a família, né? Exato. Filhos, mãe, pai, avós, né? Reunir realmente, trazer esse aconchego, que é isso que o programa fala e é por isso que nós estamos aqui. Falando sobre esse tema tão importante como você pode trazer a decoração para dentro do seu lar. Exatamente. Muito obrigada, Júnia. Deixa um recadinho, então, para quem está em casa com o endereço da loja, porque ainda dá tempo, é no próximo sábado, então ainda dá tempo de vir aqui e fazer a sua coleção para montar essa mesa maravilhosa. Exato. A gente fica localizado na Alameda das Cajazeiras, número 328, aqui no Caminho das Árvores. É uma casa rosa que não tem erro. Então não deixe de visitar. Um beijo grande. Meu aconchego Oferecimento Empório Magma Alcance sua personalidade num piscar de olhos Ou já há mais de 35 anos construindo sonhos Casa Nandos. A casa que cuida de sua casa e de você também. Mobiliário Mobiliário, tendência, design. Sabe o que é mais importante de tudo isso? É você conhecer, mas entender o que funciona de fato para o seu projeto. Não é isso, Cris? Isso. Coincidentemente, estamos fazendo um apartamento em São Paulo, tá? E o apartamento tem 45 metros quadrados. E você conseguir, né? Condensar tudo isso dentro de um espaço tão pequeno Mostra a necessidade de um design de interiores, né? Para você ter mais funcionalidade, beleza E que a coisa flua para que a pessoa se sinta bem. De fato. Porque quando a gente faz aquele brief inicial, o cliente quer um pouco de tudo. Mas, às vezes, na sua grande maioria, não tem noção do espaço. E por isso que a gente precisa conhecer as peças que são funcionais, que têm design, que têm estilo, mas principalmente as suas proporções. É, exatamente. Antes, antigamente, as pessoas tinham um pouco de receio de contratar um profissional. Mas, ao longo do tempo, eles foram percebendo a necessidade de ter um profissional hoje para fazer um projeto. Porque, às vezes, o barato saia caro, né? Então, hoje, o mercado está bem aquecido nessa área. Nós temos muitas procuras de clientes, de apartamentos, de residências, de escritórios. E estamos fazendo também, na época, agora, muitos lofts, que é a tendência do mercado. E, graças a Deus, tem esse entendimento, porque aí o mercado deu uma aquecida. É bom para a gente e bom para o cliente. Com certeza. E você falou dos lofts, né? Que é excelente a sua fala, porque fora do Brasil já temos muitos, né? Aqueceu, assim, com um boom em São Paulo. E eu até achei que aqui em Salvador não ia fluir tanto, mas a gente está. Mas tem, é uma grande tendência. Inclusive, porque muitas pessoas estão partindo para isso como uma fonte de renda, né? Investimento, né? Investimento, eles colocam para o aluguel de temporada. Então, assim, a gente tem que fazer, dar esse molho, deixar o apartamento funcional, bonito. Porque a pessoa vem e passa quatro dias a fazer um concurso, vem para um congresso, vem para um médico, entendeu? E aí você entra e vê tudo prontinho ali, tudo funcionando, bonito, né? E tem os investidores também, que eles compram o loft hoje para passar adiante. Então, nós estamos pegando também bastante lofts para investidores. E aí nós colocamos todas as necessidades para o morador, né? O cliente de hospedagem ou morador. E depois, logo, eles conseguem vender com um preço bom e com o apartamento todo imobiliado. E que encanta, né? O comprador. De fato, ou seja, o investimento não é só em você comprar o imóvel, né? Para poder passar adiante, como você falou, ou alugar também, né? Mas na decoração em si, porque é a decoração que torna o imóvel atrativo. Principalmente em espaços pequenos, né? Entregamos agora um beat class, tá? O cliente nos contratou um ano antes, é um cliente antigo. E aí ele falou assim, olha meninas, eu quero o apartamento, a chave na mão, com tudo pronto. Entregamos esse apartamento uma semana antes do carnaval. A filha dele passou o carnaval lá. Uma semana depois, ele conseguiu vender, digamos que 80% acima do valor que ele comprou três anos atrás. Ah, e a gente ficou tão feliz, porque... Isso é uma satisfação, né? Para o cliente, né? Porque aí ele quer comprar outros, quer arrumar todo, quer decorar. E aí, esse mercado está bem, realmente, bem aquecido. Tanto para o morador, como para o investidor. Só uma atenção para vocês que estão nos assistindo. O Bichiclays é um empreendimento da construtora Moura do B, aqui no bairro de Undina. Onde a maioria dos seus imóveis é de quarta e sala. Então, tem uma proporção pequena, 40 metros quadrados, 44, mais ou menos, metros quadrados. E que precisa ter uma funcionalidade muito boa do espaço, para que esse investimento, de fato, ele possa acontecer. Inclusive, nós adiantamos uns três apartamentos, exatamente para os proprietários alugarem para o carnaval. Foi uma correria. A localização já é perfeita, né? Então, o investimento já é... Eu, particularmente, gosto muito de me fazer apartamentos pequenos. Gosta? É um desafio, né? É um desafio, exatamente. Acho que a gente se sente realizada e pode entregar um projeto diferente do outro. Exatamente. Isso. E quando o cliente consegue fazer essa venda bem, o investidor consegue ter uma rentabilidade boa com o projeto que nós fazemos, para a gente é uma satisfação, né? Ele fica feliz com o resultado. O empreendimento pequeno, né? O apartamento imóvel pequeno, ele já tem realmente esse grande desafio. Mas os apartamentos, quando grandes demais, a gente fica também naquele estudo do layout para não se perder, para que não fique de espécie. Então, às vezes, a pessoa acha que o maior é mais fácil, mas não é, né? Por causa dos espaços e você tem que saber o que vai colocar em cada espaço, o que o cliente quer escolher. Hoje, os produtos, os tecidos. Então, para a gente, é um pouquinho desafiador pegar um ambiente muito grande. Fizemos, o ano passado, um apartamento no São Baiano de Tênis. E a gente sentiu isso, né? Um apartamento de 300 metros quadrados. E o cliente é um jovem médico, solteiro. Então, ele queria, assim, uma adega, um ambiente meio novaiorquino, com uma pitada de Bahia. Não, mas ficou maravilhoso, né? Ficou lindíssimo. Inclusive, nós colocamos no anuário. No anuário de decoração da Bahia. De decoração e foi escolhido como um dos cinco projetos premiados no ano. E a gente ficou no outdoor aqui um mês e tal. Então, é outra proposta, né? Porque uma obra dessa você pode levar até um ano. Um apartamento pequeno, um estúdio, você faz com três meses. É verdade. Mas sabe por que ficou maravilhoso? Primeiro, porque vocês são profissionais maravilhosos. E porque é importante sempre estar acompanhado de um arquiteto ou designer de interiores. Com certeza. Porque isso vai facilitar a sua vida imensamente. Você não tem noção. É por este motivo que o meu aconchego está aqui sempre trocando figurinhas, batendo papo, trazendo dicas de decoração para vocês que estão em casa e falando tudo sobre arquitetura. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Muito obrigada a vocês que estão aí em casa curtindo o programa. Fica ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Breton, sua loja de móveis design em Salvador. Com mais de 50 anos de mercado, somos uma marca referência nacional em design. Todo o nosso showroom é composto por móveis criados pelas mentes mais brilhantes da arquitetura e decoração. Acreditamos no design brasileiro, customizamos e desenvolvemos produtos para cada projeto e com um excelente custo-benefício. Breton, sua melhor opção imobiliário design em Salvador. Alameda das Espatódias, 428 Caminho das Árvores. Meu aconchego. Oferecimento MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. Por que não ousar mais em nossos projetos com louças e metais de design arrojado? O leque é diverso. As possibilidades são inúmeras de deixar o nosso projeto ainda mais elaborado e personalizado. Não é isso, meninas? Então, a gente tem usado muito no nosso projeto a Linslim. Além de ter uma elegância no aspecto dela, ela possibilita que a gente tenha diversos tipos. Ela pode ser de sobrepôo, semi-encaixe ou também de apoio. E ela veio também com tonalidades diferentes. Isso ajuda demais nos nossos projetos. Porque a gente quer combinar a cuba com a bancada. E são aspectos que abrem, como você falou, um leque enorme para os nossos projetos. Quando a gente tem essas possibilidades grandes nos seus aspectos do produto. Com certeza, uma variedade de acabamentos e uma combinação perfeita. A gente pode ter as cubas em diversos formatos. Oval, retangular, abaulada. Não precisa ficar mais no tradicional. O design, a tecnologia, o avanço da tecnologia tem nos dado essa possibilidade. E é óbvio que essas escolhas são também determinadas muitas vezes pela profundidade, largura que a gente tem na nossa bancada. Então, são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente tem que levar esses aspectos em consideração, a gente acaba depois só fazendo a escolha pelo estilo, pela sua modernidade. Coisas que agradem no momento estético do projeto em si. São questões técnicas que a funcionalidade, o uso diário de quem está utilizando o espaço, é que nos permite ter uma escolha assertiva. Por exemplo, eu tive um cliente que, Bruno, eu preciso de uma cuba mais profunda. Porque acabo que esparramo muita água na hora que eu estou me barbeando. Então, todo esse brief inicial que o profissional tem com o cliente, permite com que a gente possa, além de trazer a funcionalidade para o espaço no layout, escolha também os acessórios. E por que não ter um acessório de charme, de luxo, mais sofisticado e ter toda essa funcionalidade? Exato. Aí é que entram as torneiras, que hoje também são extremamente personalizadas. A linha Inhu, inclusive, chegou agora com aquele, sabe o acionamento não ser mais na mesma posição ali da torneira? A gente pode botar o acionamento, né? O acionamento é o ligar e desligar dela. Pode ser na bancada, pode ser na parede, pode ser no frontão da bancada. Isso permite a personalização do espaço em si, né? Aí, associando com o que o Flávio falou das cubas, então, dependendo do tipo de cuba, a gente vai escolher uma torneira ou que é de parede, ou que vai ficar atrás, ou que vai ficar do lado. Então, como você falou, a função vem e determina qual é o caminho que a gente vai seguir. E aí, depois, a gente tem uma gama enorme de possibilidades e de escolhas, né? Que a gente encontra aqui na UGUNJÁ uma variedade enorme de materiais, de acabamentos, e que faz a gente especificar nossos projetos e criar personalidade para o cliente. Inclusive, aqui a gente tem uma linha até que exclusiva, né? Porque são peças que eles não vão para todos os lugares. São peças mais sofisticadas, peças mais elaboradas, que normalmente ela está no circuito ali dos profissionais, arquitetos e designers de interiores, que tem um olhar mais criterioso para essas peças, né? Toda a preocupação com o design. E o design, ele traz charme, ele traz conforto estético, né? Visual. E traz também sensorial. Porque quando você tem uma peça bonita, elegante, você, ah, essa peça é minha. Você para ali no banheiro e fica olhando como o seu banheiro está lindo. O banheiro hoje, ele é um objeto de desejo. Ele é um espaço dentro da casa que tomou um corpo, assim, muito grande na decoração, né? Exato, Bruna. E a personalidade, né? No momento que nós temos tantas possibilidades. Quando a gente escolhe uma cuba diferente, com uma torneira diferente, a gente está criando ali uma identidade para aquele espaço, que é a identidade daquele cliente, como você falou, que a gente fez lá no brief, identificou se ele é sofisticado, se ele gosta mais de uma coisa arrojada e diferente, se ele quer trazer para o espaço dele algo único. E a gente consegue com essas peças de design mais elaborado. E acho que quando a gente fala também em funcionalidade, além desse conforto, desse apelo que tem, né? Estético. Os sensores, né? A torneira da cozinha, que ela reloca, né? E aí possibilita que você esteja um espaço maior ali para poder utilizar os pratos, fazer a higienização de uma forma mais prática. São tantos detalhes que, às vezes, o cliente, sozinho, ele não se atenta, porque ele acha que torneira é torneira. E hoje em dia, não é assim, sabe? A torneira tem muito mais a oferecer, né? Os metais têm muito mais, as louças têm muito mais. Com certeza. Ela traz essa facilidade, né? De utilização mesmo do cliente. Então, essa é importante. O quanto o cliente se sente naquele ambiente, com toda a acessibilidade e o conforto que ele proporciona no momento que ele solicita um projeto. Ele não quer só beleza, né? Ele quer tudo isso que você falou. Ele tem que ter função. Os objetos, os produtos têm que ter função, né? E facilitar a vida dele cotidiana. Porque, como se fala, cozinha usa demais. Sanitário usa demais. É o que está dentro de ter louças e torneiras que possibilitem esse uso de forma mais adequada e mais funcional mesmo, né? E eu vou deixar uma dica para vocês que estão nos assistindo, né? Estamos aqui na loja Ogunjá Revestimentos, uma loja localizada na Lameda das Espatódias. Pesquisem, procurem. Vocês com certeza irão achar custo-benefício em peças sofisticadas, elegantes. Claro, o que você deseja, o seu sonho, né? Vai determinar o quanto você quer investir, né? Você tem que estar preparado para isso. Mas você vai achar um produto de qualidade. A gente tem uma preocupação muito grande também com os metais. Estamos em uma região de Salitre, né? No Nordeste. Então, quando você tem uma empresa que se preocupa com os projetos dos arquitetos, essa assessoria é de fundamental importância, não é, meninos? Inclusive, essa cuba Slim, ela veio no material inox. Então, quem se preocupava demais com esse aspecto é inox. Então, é algo que é duradouro. Não tem essa incidência. E aí são as evoluções do design, né? Pegando essa cuba com o material inox que permite uma borda bem fininha. A gente não conseguiria isso de louça. E era uma coisa que a gente queria nos nossos projetos, né? Personalizar. Nós, como profissionais, sempre queremos trazer essas novidades. E aí, uma coisa, Bruna, que eu trago também quando você fala, né? Como fala direto para o cliente aqui, é assim, se permitam conhecer o novo. Não repetir, né? Não apenas repetir o que está sendo usado ou o que já está no senso comum, mas conhecer o novo. Conhecer a torneira nova, conhecer a cuba nova, conhecer o material novo, porque hoje ele é o excepcional, é o extraordinário. Mas, à medida que todo mundo vai usar, aquilo você vai identificar e falar, poxa, foi uma solução melhor, foi um design melhor que ajudou no meu dia a dia. Então, se permitam conhecer o novo. Adorei suas palavras. Você tem uma experiência, né? Isso, exato. Porque hoje a arquitetura de interiores, ela é uma experiência. Então, por que não ter peças também que possam agregar isso, né? Sim, sim, exato. Adorei o bate-papo com vocês. Está vendo? É sempre bom a gente estar fazendo essa troca. É energia maravilhosa. Eu espero que vocês tenham curtido. Fique aí ligadinho, que no próximo bloco ainda temos muito mais de meu aconchego aqui, com esse programa preparado com muito carinho. Aqui na Ogunjá, você encontra as melhores marcas e opções de revestimentos, louças, metais e eletros. Com atendimento personalizado e toda a segurança necessária, você pode escolher peças exclusivas para o seu ambiente e deixar o seu projeto ainda melhor. Na hora de construir e reformar, dê um toque de sofisticação e qualidade com os produtos que você encontra aqui. Ogunjá, há mais de 35 anos construindo sonhos. Alameda das Espatódias, caminho das árvores. Meu aconchego, oferecimento. Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Eu sei que você que curte muito este programa adora quando a gente está aqui falando de obra, porque reformar, construir é sempre uma logística tão grande, uma demanda, que qualquer dica ajuda, não é isso, Murilo? Isso, Bruno. Estamos aqui mais uma vez passando dicas para vocês que estão em casa, que querem construir, reformar e até para você que tem curiosidade. Esse aqui trata-se de um apartamento quarto-sala, que com um projeto muito moderno e funcional, com a nossa querida Bruna Oliveira. Transformamos em três quartos e um garden, como você pode ver aqui, elegantíssimo, funcional. Aqui temos uma persiana automática, climatizada, que vira um novo quarto. Exatamente. E quem vê pronta assim, não sabe a dificuldade e a logística que a empresa de engenharia tem que ter para poder executar. Exatamente. Já teve uma dificuldade muito grande com relação a ter um quarto-sala, claro que 80 metros quadrados, mas com paredes totalmente inclinadas porque o prédio tem um formato de uma curvatura e isso deixou com que a obra fosse um pouco mais complexa. Não é isso, Murilo? Isso, Bruna, perfeito. Na verdade, as paredes aqui não têm esquadro. Então, para a gente arranjar a melhor posição de esquadro das paredes, dificultou também na infraestrutura, que as vigas são inclinadas, então passava a viga no meio da sala, onde a gente não imaginou. Então, a gente saiu de dois ar-condicionados para quatro. A gente climatizou a sala e todos os quartos. Fora aqui fora, fora o ambiente externo. Então, a maior dificuldade daqui foi a infraestrutura, tanto externa com drenagem. Então, aqui era tudo grama, aqui fora. E a gente adicionou uma banheira, que foi o ponto-chave, tanto de beleza para o ambiente, quanto dificuldade para a empresa. Então, a gente que é de engenharia, a gente adora desafios. O principal desafio desse apartamento foi o escoamento da água. O que fizemos aqui? Fizemos algumas caixas de passagem para diminuir o volume da água e encontramos o escoamento do prédio. Então, parece ser simples, mas tudo tem que ser estudado por uma empresa, programado, junto com o prédio, junto com o síndico, porque tudo tem normas, né? Temos que seguir para não ter problemas futuros. E trazer o que o cliente deve já ter de conforto, né? A maior possibilidade possível. Nem tudo a gente consegue fazer. Mas a maioria das solicitações a gente consegue, sim. Claro que, como o Murilo falou, tendo estudo, planejando, trabalhando nessa parceria, porque é muito bom, né? Trabalhar com a empresa de construção, com o engenheiro, traz segurança, traz conforto, traz custo-benefício, porque às vezes você pensa que vai gastar menos e você vai gastar mais. Porque a gente tem projetos técnicos, tem toda a parte estrutural, tudo que demanda, né? Essa parte técnica e que a gente tem que apresentar ao condomínio, para a gente poder trazer toda essa parte estética aqui com qualidade, conforto e obedecer nas normas. Murilo, fora administrar os demais fornecedores, né? Porque estamos em um apartamento aqui que temos quase 200 metros quadrados, porque temos 80 metros quadrados interno e temos um garden aqui que transformamos nessa área gourmet com mais de 100 metros quadrados e muito personalizado. Portanto, tivemos diversos fornecedores. Essa administração de casar, né? A empresa de vidro, na hora de fazer a instalação, juntamente com a equipe de obra, tudo isso é uma logística que demanda toda a cautela, né? Sim, Bruna, com certeza. Foi um ponto muito importante essa logística de administração dos, vamos chamar de terceiros parceiros, né? Parceiros de armário, de esquadria, de ar-condicionado, de montagem. Então, tudo isso, a empresa de engenharia tem que pegar para si, a administração, né? Coordenar os prazos, quando entra, quando chega material, quando chega material que vai subir. Aqui tivemos uma grande dificuldade, tivemos que se içar, né? Issamos a banheira, içamos alguns perfis, içamos todo o madeiramento aqui, porque não sobe de escada. Então, essa logística de integração entre as matérias, né? Entre a esquadria, como falamos aqui já, é importante para você ter um resultado satisfatório, levar pouco, não levar, né? Inconvenientes para o cliente. É isso que o cliente quer, né? Um custo-benefício, saber o quanto vai gastar, ter a garantia, e não ter a dor de cabeça de fazer uma obra complexa como essa, né? É, porque às vezes o cliente nem imagina como é que vai ficar esse resultado, né? A gente apresenta um projeto em terceira dimensão, que é como se você já estivesse vendo ele pronto, o cliente se encanta, mas ele fica, Bruna, como é que a gente vai sair daqui para ir para ali, né? Com toda essa mudança. E para tudo isso, tem empresas que são, assim, necessárias para fazer tudo isso funcionar. É como se fosse uma máquina. Então, a gente precisa ter as empresas certas, de confiança, e que já tenham uma certa comunicação entre si, porque isso vai facilitar muito, né? Não é, Murilo? É verdade, né? Isso facilita muito na hora da gente achar os problemas e buscar as soluções. Isso, perfeito. A gente sempre fala que obra de reforma, uma hora ou outra, a gente vai encontrar uma barreira, uma dificuldade, né? Uma inconformidade. E a gente tem que ir rapidamente, entre a gente aqui, a engenharia, a arquitetura, os fornecedores, por isso que é importante ter parceiros, bons parceiros, a gente vai solucionar e não levar isso para o cliente. Então, a gente pega o problema, soluciona e só leva a solução para o cliente. Então, é muito importante você ter parceiros dentro da obra. Até por causa do planejamento, né? Do tempo que a gente vai passar dentro de uma obra, de um apartamento, de um projeto. Então, tudo tem que ser muito bem pensado em cima de um cronograma. Um cronograma de obra é de fundamental importância. A gente já falou sobre isso aqui, não foi? Outras vezes? Isso, Bruno. Já falamos da importância de quando o cliente vai precisar comprar tal item, dispor de tal dinheiro, porque às vezes tem um recurso aplicado, ele sabe quando vai desaplicar para poder comprar. Então, isso é importante para a organização financeira do cliente. Vamos voltar outra hora aqui no meu contigo para a gente falar sobre isso, sobre cronograma. Eu acho que é legal, as pessoas que estão em casa, elas querem entender, né? Melhor como é que funciona. Como já tem tempo que a gente falou, vamos voltar para poder relembrar. Vamos sim, Bruno. Assim é importante, né? Saber o tempo de uma obra dessa e quanto o cliente precisa desembolsar. São muitos os desafios diariamente, mas aqui na MSC Construções, nós nos preocupamos apenas com entregar no prazo, com qualidade e a satisfação dos nossos clientes. MSC Construções, há mais de sete anos projetando qualidade e inovação para a sua construção ou reforma. Gostaram do programa de hoje? Meu Aconchego fica por aqui. Mas, claro, nos acompanha no nosso canal do YouTube, Programa Meu Aconchego. Você de toda a Bahia, Sergipe, de todo o Brasil, que está curtindo aqui o programa juntinho conosco e mandando mensagens que nos incentivam a cada dia. Um beijo grande, excelente final de semana eu te aguardo aqui no próximo sábado. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto